A vida é sim surpreendente. Conhecemos tanta gente, passam tantas pessoas pelo nosso caminho. Gente boa, gente mais ou menos, gente péssima, gente de todo jeito. Mas agora, se tem um tipo de gente pior que a gente péssima, é gente que vive reclamando. Para essas pessoas, a vida é uma eterna rotina, sabe? Elas não conseguem entender as emoções da vida. Se está sol, reclamam do calor. Se está nublado, reclamam do frio. Se tem bife, sentem falta de uvo frito. E se tem uvo frito e bife, ainda dizem que o feijão está frio. Essas pessoas estão sempre carentes, precisam de ajuda e de elogios para se sentir melhor. A vida é sim surpreendente, mas a melhor coisa a se fazer é se afastar de gente negativa, gente que só reclama. E essas pessoas são tão tóxicas e contagiosas, que elas podem fazer a gente ver a vida de forma chata e cinzenta. Um conselho, viu? Gente que reclama é gente muito perigosa.